Mais uma ação muito legal que merece ser registrada para o Rio Grande do Sul, mais uma ação social muito bacana. Estamos aqui em Pinhalzinho. O Lions Internacional fez a compra de mais de mil fogões a gás para serem encaminhados a famílias do estado gaúcho que sofreram com a enchente. Quando a gente fala de emoção, vem lá do fundo do coração, porque a emoção é dupla. É saber que quando essas famílias receberão esses fogões, elas teriam mais dignidade para preparar o seu alimento. E a emoção é de pensar que em nome do Lions, em nome do Distrito Múltipla LD, nós estamos conseguindo dar essa condição às pessoas, às famílias que foram atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. O Lions Internacional tem uma fundação que é o braço do Lions Internacional, que cuida dos recursos. E assim que aconteceu essa catástrofe, o Lions liberou um subsídio de 100 mil dólares, foi onde nós compramos fogões. Mas a ajuda do Lions, ela não se resume somente a esses mil fogões. Assim que aconteceu o desastre, veio mais de 30 mil dólares para ser adquiridos água, alimento, remédio, que era algo urgente, que não poderia esperar. No segundo momento, veio então essa verba de 100 mil dólares para que a gente adquirisse os fogões. E uma das coisas que é mais importante, que nós temos que passar isso para a sociedade, é que o Lions não está só doando algo material. O Lions está doando o seu tempo. Muitos clubes de Lions que estão nessas cidades que foram atingidas, deixaram os seus trabalhos, os seus lares, e estão ajudando os outros. Inclusive, nós tivemos um governador, que é do LD3, a casa dele foi totalmente tomada pelas águas, e ele estava lá ajudando, deixando a sua família na casa de parentes, de amigos, e ele estava lá ajudando. Então o trabalho do Lions, ele não se resume somente nos fogões, ele se resume em algo muito maior, que é ajuda à humanidade. Para nós é um momento histórico, como a gente fala de felicidade e tristeza, tristeza por aquilo que aconteceu, mas felicidade por poder estar ajudando. São 1.020 famílias que receberão esses fogões e serão com certeza, isso vai mudar a vida deles. E uma das coisas que nós nos orgulhamos é que nesses fogões vai ter a marca da nossa fundação. Quando a gente fala na marca da nossa fundação, é para que cada vez que eles olhem para esse fogão, que eles estejam cozinhando, que eles olhem e pensam na bondade, na grandiosidade das pessoas e do movimento que deu a eles esse direito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL